Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje nós vamos arrumar a minha mala para o intercâmbio. Então se você não for aqui já aproveita e se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like e vamos lá para o vídeo. Bom, como eu contei aqui para vocês no último vídeo, eu estou indo fazer intercâmbio e eu quero documentar tudo aqui para vocês. E chegou o momento de finalizar essa mala, hoje é dia 28, amanhã eu embarco e eu vou mostrar aqui para vocês o que eu estou levando dentro da mala. Eu vou levar uma mala de 23kg, que é aquela que a gente despacha, e a outra de mão que vai junto comigo e também a minha mochila. Vou mostrar aqui para vocês o que eu coloquei dentro delas, o que eu estou levando. Minha mala está aqui, eu já tirei as coisas desse lado para poder mostrar para vocês, que estão as roupas, depois eu mostro certinho e vou começar por partes. Gente, eu estou levando várias comidas, olha aqui, vou mostrar tudo para vocês. Porque eu vou ficar dois dias na casa de uma amiga, ela pediu para eu levar algumas coisas, estou levando algumas coisas para mim também e para a família que eu vou ficar. Então, por exemplo, estou levando isso daqui para eles poderem experimentar, a família, isso daqui também. Isso daqui é a goiabada, eu estou levando desse tamanho porque eu não sei se eles vão gostar, né? Então eu embalei aqui, aí estou levando essa, passa aqui, estou levando tanto para a família quanto para a minha amiga que pediu. Esses dois guitarenes é para mim, estou levando, estou levando suquita para eles poderem experimentar. Essas pequenininhas, tanto de laranja quanto de uva. Pão de queijo também, estou levando um para a minha amiga e um para a família para a gente poder fazer juntos lá. Farofa aqui, gente, eu amo farofa, então não podia faltar, estou levando também. Biz, esses dois aqui é para a minha amiga que ela pediu. Essa goiabada grande também é para ela, eu embalei aqui, passei plástico filme para poder ficar mais embaladinho, né? Não ter perigo. Isso daqui eu estou levando mais para mim mesmo, que é passatempo e também clube social. O que mais? Acho que é isso, gente, de comida que eu estou levando. Então, estou levando essas coisas aqui. Em questão de roupa, vou mostrar aqui para vocês uma coisa que eu comprei que me ajudou demais, que são essas necessaires. Elas vêm todas juntas, é um kitzão. Eu paguei, eu acho que foi uns 30 reais e assim, foi super útil, consegui dividir tudo, sobrou bastante espaço na mala. E vou mostrar aqui para vocês. Bom, nessas daqui, eu coloquei... Essa aqui maior, eu coloquei calcinha sutiã, então eu coloquei tudo aqui. Essa daqui tem meia. Aí, essas outras, eu separei por categoria, que eu achei que ficou mais fácil. Então, essa daqui que é a média, se eu não me engano. As minhas roupas tudo cheias de pelo dos cachorros. Eu coloquei todas as blusas que eu estou levando, tá? Tudo aqui a maioria. Então, eu coloquei tanto a blusinha de manga, que eu estou levando tipo essa daqui, quanto a camiseta que também tem, esse daqui também é um cropped, coloquei tudo aqui. Minha mãe colocou esse sabonete aqui. Então, ó, coloquei tudo, deu para separar bonitinho, todas passadas, tudo aqui. Só com alguns pelinhos do cachorro, né? Essas pretas pegam demais. Então, eu coloquei blusa, camiseta, tudo que eu vou levar aqui. E aí, fecha e fica show. Esse daqui, eu estou levando, depois, quando eu tiver vlog de um dia comigo no intercâmbio, eu vou mostrar para vocês. Eu comprei esse pijama na Shein, eu paguei, se eu não me engano, uns 50 reais. E ele é muito legal, porque ele vem a camiseta do pijama, vem um short e uma calça. Então, dá para você usar quando tiver calor shorts, quando tiver mais friozinha calça. E eu estou levando um outro pijama meu aqui também. Então, está tudo aqui, nessa parte. Esse daqui, que é a necessaire maior, eu coloquei tudo as coisas de baixo. Então, tem short aqui, tem calça, tem saia, que eu estou levando também. Mais roupa preta, cheia de pelo. Tem legging, também estou levando. Então, está tudo aqui, as partes de baixo. E aí, eu também estou levando algumas soltas aqui, que acabou não cabendo tudo, né? Bonitinho assim. Então, eu estou encaixando aqui. E agora, eu vou colocar todas as coisas aqui, vou mostrar para vocês e depois vamos para o outro lado. E aí, eu vou colocar todas as coisas aqui. Olhem como fica bem mais organizado do que colocar todas as roupas, as comidas. Nem sei como que eu ia encaixar sem essa necessaire. Então, eu acabei colocando aqui as comidas. Como vocês viram, ele está tudo aqui por baixo. E aí, fui encaixando aqui, ó. A de meia, aqui tem uma caixinha da paçoquita. O pijama, aqui a das calcinhas. Das camisetas está aqui. Aí, eu vou colocar essa calça aqui. Essa calça, na verdade, estava na minha mala de mão. Mas, eu estou levando mais coisas na mala de mão. Então, eu decidi mudar para cá, para despachar junto. E ali tem mais algumas coisas que depois, quando tiver tudo finalizado, eu venho aqui mostrar de novo para vocês. Porque eu ainda tenho que colocar mais coisas aqui. Aí, virando aqui... Gente, essa parte aqui, eu ainda não sei se eu vou colocar mais coisas. Mas, por enquanto, está o meu chinelo, que eu coloquei ali num saquinho. Então, eu coloquei aqui. Esses ziplocks eu comprei e é muito bom. Eles... Eu comprei na Daiso. Vem seis, se eu não me engano. Usei eles para várias coisas. Depois, eu vou mostrar aqui para vocês. E aí, bom. Virando aqui, temos a segunda parte. Já tem uma aqui, ó. Que eu estou usando. Eu coloquei algumas tranqueirinhas aqui. Coloquei elastro de cabelo. Estou levando esse daqui, que é um mini kit costura. Aí, estou levando uma linha, que é de um vestido meu. Que eu acabei dando um pontinho nele. É, se caso precisar, eu estou levando aqui. Estou levando essa saboneteira. Que eu não sei se o banheiro vai ser compartilhado ou não. Então, estou levando um sabonete aqui dentro também. Aqui também, ó. Já usei também. Coloquei vários absorventes. Então, está tudo aqui bonitinho. Isso daqui eu também comprei um saco a vácuo. Que você... Vou mostrar aqui para vocês, ó. Tem um negocinho aqui dentro. Você puxa com o aspirador. E ele suga todo o ar. E aí, aqui, o que eu estou levando? Acho que eu até vou ter que sugar de novo. Porque já deu uma saída. Pelo menos que eu estou reparando aqui. Olhem aqui. É. Vou fazer isso de novo. Mostro para vocês. Que faz uns dias já que eu fiz. Coloquei toalha. Estou levando toalha de banho. Toalha de rosto aqui. Estou levando uma fronha de travesseiro. Estou levando roupa de cama também. Eu acredito que provavelmente vai ter tudo lá. Mas estou levando por precaução, né? Aqui, vamos lá. Isso aqui, gente. Eu acho que eu tenho foto. E eu ponho aqui para vocês. Porque eu não vou conseguir desembalar. Mas estou levando um presente para a família. É um vazinho. Ela mandou no e-mail para mim que eles gostam de jardinagem. Então, eu estou levando um vazinho aqui para eles. Que ele é feito de cimento. É bem artesanal, assim. Achei bem legal. Aqui, eu estou levando. Ela comentou que eles também gostam de cozinhar. Eu acho que eu não vou ter foto desse. Mas eu tento tirar depois para vocês e eu mostro. É um pano de prato. Ele é daqui da minha região, de Valinhos. Aí, ele é todo desenhado com figo. Que é a fruta que tem bastante plantação aqui na minha cidade. Então, ele é bem bonito. Aí, comprei esse daqui para eles. Eles também têm um menininho de 7 anos. Ela comentou que ele gosta bastante de dinossauros. Então, eu estou levando os brinquedinhos para ele. E também coloquei aqui dentro. É gibi da Turma da Mônica. Comprei um em inglês e um em português para ele. Então, eu estou levando aqui dentro. Aqui, meus produtos de cabelo. Estou levando creme de pentear. Já coloquei durex em tudo. Estou levando shampoo e condicionador. Que eu vou chegar lá no sábado à noite. Então, não sei se eu vou ter pique para poder ir em farmácia. Comprar essas coisas. Porque lá, realmente, é um pouco mais barato, né? Mas, já estou levando daqui. Já comprei. Estou levando daqui para poder tomar um banho na hora que chega lá. Então, estou levando aqui. Aqui tem mais algumas roupas que eu acabei colocando. Coloquei mais uma blusa. Mesmo que lá vai estar calor. É melhor levar porque, né? O tempo é meio doido. Aqui tem um short também. Que eu estou levando. Essa necessaire eu também comprei na Shein. Estou levando ela vazia. Porque, igual eu comentei com vocês, essa boneteira. Eu não sei se meu quarto vai ser... Meu quarto não. Meu quarto é individual. Mas, eu não sei se o banheiro vai ser compartilhado. Aí, a ideia dessa necessaire é colocar todas as coisas de banheiro que eu preciso. Ela tem um ganchinho, ó. E quando eu for usar banheiro, tomar banho e tudo, eu levo tudo que eu preciso. Coloco lá no banheiro. Guardo, pego e levo para o meu quarto. Então, a ideia dessa necessaire foi isso. Aí, estou levando ela. Aqui. Comprei isso daqui também. Que é muito legal. Mas, eu não sei se eu consegui abrir para vocês. Aqui, ó. É um estojinho. Eu vou levar... É... Isso daqui que é... Ixi, fugiu o nome. Ah... Vou pôr aí na tela para vocês. Nossa, fugiu o nome real desse negócio. E vou levar pente aqui também. Vou levar tudo aqui dentro. Então... Isso daqui eu achei bem legal. Tô levando mais aqui dentro. Um maiô. É a única roupa de banho que eu tô levando. Então, eu tô... Como lá vai ser verão, eu não sei se tem alguma praia lá próximo. Enfim, se a família também vai querer passear em algum lugar que seja desse estilo. Então, eu tô levando. Tô levando um pacote de máscara aqui também. Junto com as minhas coisas. Fiquei em avião, transporte público. Ainda preciso utilizar. Então, é esse lado aqui. Tô levando basicamente essas coisas. Música Oi, gente. Oi, gente. Eu fui fazer um negócio. Não tá coisado. Ai, meu Deus. E eu acredito que é isso, gente. Eu tô meio que finalizando já a minha mala de despachar. Essa daqui eu vou mostrar de mão pra vocês. O que mais que eu coloquei aqui? Coloquei essa vitamina que eu tô tomando. Opa. Que eu vou levar. Então, eu coloquei aqui que eu não sei se pode levar na mala de mão ou não. Então, mas vou despachar aqui junto. E também uma dica legal. Sabe aqueles saquinhos? Eu separei até mais um aqui pra eu poder colocar os outros remédios. Tô levando alguns. Eu dividi todos os meus remédios. Então, eu tô levando um tanto aqui na mala de despachada. Vou levar um tanto na mala de mão. E também vou levar uns principais, assim, na mochila junto comigo. Então, eu coloquei nesse saquinho transparente porque se eles precisarem abrir minha mala, que talvez eu ache que eles vão abrir por conta das comidas, né? Eles já olham aqui, vê que é remédio e pronto, acabou. Então, aqui foi as únicas coisas que eu acrescentei. Aqui, como eu falei pra vocês, vou manter assim mesmo. Sobrou duas necessaires. Então, eu deixei aqui pra poder trazer alguma coisa. Aqui do outro lado, eu coloquei... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, tô levando um kitzinho super, super básico de unha só pra... Ó, eu já coisei toda minha unha fazendo um negócio do... Do... Do vácuo aqui. Então, só se eu precisar retocar. Então, eu tô levando só o esmalte que eu tô usando mesmo. Um pouquinho de acetona, que eu passei muito durex aqui. Algodão, cortador de unha, uma... Lixa, o básico. Aquilo lá que eu já tinha mostrado pra vocês. E também essa necessaire tava sobrando, mas eu acabei colocando aqui... Esse body splash, coloquei hidratante corporal. O desodorante aerosol tá ali também. Protetor solar de corpo também tô levando. Então, acabei colocando tudo aqui. Ah, e também eu separei um perfume que eu gosto, que ele é de vidro. Mas eu coloquei ele no meio das roupas aqui. Coloquei ele aqui no meio das roupas por conta de ser de vidro, né? E a mala despachada é isso. Vou finalizar ela desse jeito. Agora eu vou mostrar pra vocês a mala de mão. E essa daqui é a minha mala de mão. Tá bem dividido, assim. Porque eu peguei aquela dica de se acontecer alguma coisa com a sua mala que é extraviada, você já tem, né? Como aí se virar por alguns dias. E também coisas que tem valor pra você, valor mais sentimental. Também tô levando tudo aqui. Então, vou começar com essa parte. Tô levando uma toalha. Tô levando aqui mais alguns absorventes extras. Uma fronha. Aqui tem um adaptador de tomada. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu comprei pela Shopee. Eu paguei baratinho. Eu paguei R$9,00. E vale bastante a pena, ó. Vou mostrar pra vocês. Ele é assim. Aí você coloca aqui, né? Da sua tomada. E aqui tem várias adaptações. Pra você poder utilizar de vários países. Tô levando essa meia, que ela é bem mais quentinha pra poder usar no avião. Aí... Deixa eu tirar que fica mais fácil. Aqui eu tô levando uma bolsa pra eu poder usar, né? Nos dias, assim, de passeio. Aqui nessa necessaire, eu tô levando os meus tênis. Então, eu tô levando... Eu vou levar três tênis. Eu vou com um e vou levar mais dois. Então, aqui tá o meu All Star. Tem o meu Vans aqui também. Então, eu coloquei nessa separadinho pra não ficar em contato com as outras coisas, né? Por mais que estão lavados. O All Star, né? O Vans não tá. Aqui eu separei umas joias, uns colarzinhos que eu quero levar. Também tá aqui. E acho que nessa parte é só essas coisas. Já aqui nessa outra parte, eu estou levando... Ah, isso aqui é o algodão que eu separei. Tô levando essa calça jeans que tá aqui. Aqui é uma camiseta, que acabou não cabendo aqui na outra. Aqui eu tô levando de... É reserva extra mesmo pra deixar aqui calcinha, meia, também tá tudo aqui. Tô levando algumas máscaras, porque... Eu expliquei pra vocês, no avião também precisa utilizar. E eu vou pegar quatro voos diferentes. Então, vou deixar aqui. Tô levando aqui um vestido que ele amassa muito fácil. Então, eu acabei colocando aqui pra fora. Não coloquei na necessaire. E aquelas lá que eu mostrei pra vocês, ela vem em uma menorzinha, que é essa daqui. Que foi onde eu coloquei algumas roupas. Se caso eu precisar, né? Se caso acontecer alguma coisa com a minha mala, eu tenho aqui pra poder utilizar. Então, eu vou tentar abrir aqui pra poder mostrar pra vocês. Mas eu tô levando aqui vestido. Tô levando umas blusinhas também. E eu acho que tem uma calça mais molinha assim, que aqui já é uma calça jeans, essa de fora. Então, eu tô levando blusa, tô levando aqui vestido. É, tem calça, tem um macaquinho também. Tem outras blusas aqui, ó. Se caso precisar, já está tudo aqui. Então, na mala de mão eu estou levando basicamente isso. Eu vou colocar os remédios, que ainda faltam aqui. E também maquiagem, vou levar aqui. E alguns outros, como fala, tipo, itens de higiene pessoal também vou levar aqui. Eu vou pôr na necessária agora, vou mostrar pra vocês. Essas são coisas que eu vou usar ainda amanhã, antes de colocar na mala. Então, essa mala de mão vai ser uma das últimas. Então, eu tô levando aqui, ó, algumas coisas em menor quantidade. Não achei necessário levar os potes inteiros. Então, eu coloquei nesses aqui. Nessa daqui eu tô levando coisas de maquiagem. Então, bem básico. E aqui tô levando, por exemplo, esse desodorante, que tem perfume, né. Tô levando essa água aqui, micelar. Tem pasta de dente. Tô levando um desodorante Rolon. Porque, né, se caso precisar, eu uso esse em vez do aerosol, que vai estar no outro. Aí, aquele creme de penteado, eu tô levando um pouco aqui também. Então, eu dei uma dividida. E aqui nessa daqui, eu estou levando os remédios, a outra parte, que são os remédios mais essenciais, assim. Tipo, esse daqui, que é do nariz, que eu preciso usar. Então, tá tudo aqui. E a mochila, a gente ganhou uma mochila lá da agência. Eu tô levando os documentos, né. Tudo que eu preciso já tá aqui. Tô levando uma blusa de frio, que eu já coloquei aqui por conta do avião. Coloquei um adaptador de tomada, que a gente também recebeu da agência. Então, eu coloquei aqui. Tô levando o meu tripé. Também já tá aqui. Carregador portátil, que é esse daqui, ó. Então, já tá aqui também. Aí, eu vou colocar aqui o iPad, que tá carregando. Eu tô pensando se eu levo ou não o computador. Também vou colocar aqui. Então, essas coisas, tanto essa quanto a mala de mão, eu vou ter que finalizar mais amanhã mesmo. Mas a maioria, assim, do que eu vou levar já tá tudo aqui. Pra poder mostrar pra vocês. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Gente, vocês não têm noção de quanto tempo eu estou pensando, assim, em fazer esses vídeos, sabe. É uma coisa que eu sempre quis fazer. E agora chegou o momento. Tô muito animada. O próximo vídeo vai ser lá no aeroporto embarcando. Então, se você tá gostando de acompanhar, aproveita e deixa o seu like. Se inscreve no canal pra você não perder nada. Me acompanha lá no Instagram, no TikTok também, que eu vou postando tudo por lá pra vocês, tá. E comenta aqui embaixo, deixa aqui nos comentários, o que você levaria na sua mala que eu não estou levando. Que você acha muito importante. Então, deixa aí nos comentários. E um beijo. E até o próximo vídeo no aeroporto. E até o próximo vídeo.